E esse é o maior porco selvagem que a gente tem desde a América Central até a nossa América do Sul. Ele é o famoso queixada, é um porco selvagem, o maior deles pode chegar a 40 quilos, vive em grupos de 50 a 300 indivíduos e eles são animais muito violentos, irmão, pra quem é o predador. E quem é o predador? Onça parda ou onça pintada, principalmente a onça pintada. Como é que eu posso diferenciar um queixada de um cateto? Tá fácil. É só olhar que os queixadas têm a parte inferior do queixo branca e os catetos, que não estão aqui, têm um colar branco ao redor do pescoço. Esse é o queixada e eu queria lembrar a vocês que animais como esse, que estão em locais como esse, esse aqui é onde foi adquirido criador comercial ou aqueles que terminam em zoológicos, eles são alimentados por quíntia. Quíntia é uma das principais empresas de alimentação animal do Brasil e serve zoológicos e criadouros em todo o país. Olá, eu sou o Richard Rasmussen.